Olá! Fizemos esse vídeo para lhe apresentar nossa nova marca e para lhe informar que nossa vitoriosa forma de trabalho prosseguirá independente dos obstáculos. Selecionamos os melhores fabricantes do mundo. Compramos grandes lotes do Japão, China e Estados Unidos. Aqui no Brasil, vendemos e entregamos direto ao profissional, proporcionando bons preços e agilidade, com todo o suporte técnico necessário para o cliente explorar o máximo do seu equipamento. Nós somos a Lumitec Foto. Conte conosco!